É que... Como posso dizer, velho? Não diga, não diga. Tem umas mulheres que elas vão com umas roupas, né? Aí a mina tá aqui, com puta de um decotão, na frente do microfone, aí você vai olhar pra onde? Tem que ficar olhando pra cada mulher assim, entendeu? E aí... É, você tá gostando, né? De ver isso daí, né? Sério? Falou gravando ali, já chamou atenção? Ah, falou depois. Mas falou, entendeu? Só que aí eu falo assim, não. Eu nem gosto, eu acho vulgar. Mas é uma coisa que eu tenho. Um traço meu é assim, eu tenho uma certa repulsa pra esse tipo de coisa, entendeu? É. É. Você fala repulsa pela exposição, né? É, eu gosto... Não é exposição, é vulgar mesmo. O tipo de mulher que eu gosto é a mulher que... É tipo as mulheres traduais. É igual a mulher do Cogos. É uma menina... Aí o Cogos é foda, hein, velho? A moça na igreja. É igreja, cara. Exato. O Cogos é foda, velho. Com rosário. Exato. Aí o Cogos já vai além do que eu acho legal. Eu acho que a mulher tem que ser... A mulher elegante, mas elegante de uma forma mais tradicional. Assim, sem forçar nada, mas forçando um pouco. Não, tipo, tem que ser uma mulher delicada, assim, de tudo. A Cintia Chagas é um padrão de elegância. É, mas é uma elegância mais moderna, entendeu? Tá, não é igual aquela do Lealão. Não, não é. É uma elegância mais moderna. Eu gosto de uma elegância mais tradicional. Eu fico... Tipo a Stradwife. Eu fico zoando, assim. Eu quero pegar essas zoeiras, assim, porque... Tem galera que fala assim, pô, é de pio, tal. Quer dizer que o cara não respeita a mulher dele. Quer dizer que o cara... Nossa, é nada a ver, né, mano? Nada a ver. Nada a ver. É quem não entende, quem não compõe. Essa semana eu tava vendo um episódio de um podcast do Verdun. E tava o Verdun e a Glenda lá. Certo. Respecto, né? E aí o Verdun perguntou pra ela, assim, você consegue reconhecer um machista a hora que você olha, assim, e tal? E ela pegou e falou assim, não. Inclusive, eu nem gosto disso. Não dá pra você rotular uma pessoa na primeira vez que você vê essa pessoa. Isso é ela falando ali, né? E aí, no desenrolar ali da conversa, no final ela falou assim, ó. Não, mas tem um cara que esse cara, pra mim, ele é misógino. Esse cara, pra mim, é misógino. Esse foi pai. É o 3-8-1. Ela pegou e falou, né? O 3-8-1, pra mim, ele é misógino. E, cara, velho, eu fico pensando assim, pô, bicho. Caraca, ela meteu essa? É, eu falei, cara, a mulher não conhece, velho. Não conhece, assim, porque, tipo, eu já vi. É que a palavra misoginia, pra Glenda, é uma coisa diferente do que a gente entende, entendeu? O que você acha que é pra ela? Eu acho que, pra ela, tipo assim, um misógino é um cara com um pensamento, pelo que eu entendi do 3-8-1, que seria, digamos, o pensamento bíblico. Assim, talvez a Bíblia levada da forma como o 3-8-1 coloca, que é como a regra dele deve ser. Porque ele interpreta aquilo como regra e não como mito, e não como sugestão, né? Ela entende isso como misoginia. Mas a Glenda, ela tem um... Ela falou uma vez, quando foi? Eu acho, não sei se foi no podcast, eu já falo na live dela várias vezes, né? Mas ela falou que ela, pelo menos de mim, ela gosta bastante. Gosto, gosto. Ela falou isso de mim. Então... Eu vejo muito o canal dela. Ela gosta do C, ela gosta do Arthur Duval, do Mamãe Falei e tudo. Ela já falou. Direto ela tá falando dele lá. Direto ela tá fazendo react. A hora que eu escutei ela falando o 3-8-1, cara, eu peguei a dor assim, velho. Porque, tipo assim, o pouco que eu conheço o Renato, eu já vi o Renato com a esposa dele. Quando a gente tava gravando lá em Salvador, o Renato chegou lá com a esposa dele, assim, né? E, cara, ele... Sério mesmo, o cara é um gentleman com a esposa dele, assim, sabe? E aí, cê quer saber? Ele respeita a mulher dele pra caralho, assim. A mulher fala e respeita tal. Só que o que ele fala é o seguinte. Se colocar a Bíblia e a minha mulher, eu não quero nem saber o que minha mulher tá pensando. Pra mim é a palavra de Deus em primeiro lugar. E eu vou fazer o que manda a Bíblia. É o que ele fala, né? Mas, cara, tipo assim, todas as vezes que a gente viu ele falando assim da mulher dele, o cara é um vinto. Eu concordo. De voltar pros Estados Unidos pra cuidar da mulher dele, cuidar da filha dele. Ele tá super preocupado com a mulher lá. Ele não voltou ainda, não? Na verdade, ele tava no aeroporto antes e ontem eu conversei com ele e falou... É porque a polícia deu uma segurada nele, aí demorou pra liberar. Mas a filha dele não nasceu até o dia que eu conversei com ele, dois dias atrás. O Renato é assim, o Júnior falou, tem gente que tem a câmera ligada a uma pessoa e desliga a outra pessoa. O Renato, ele é o mesmo cara, ele é o mesmo cara em todo momento, ele não tem um personagem de forma nenhuma. E aí, ele tem a opinião dele que a Bíblia é a base de tudo que ele vive, né? Assim, o que te orienta? Pô, a Bíblia é a minha orientação. Mas eu vi ele com a mulher dele também e aí a gente até começou a fazer graça com ele na frente dela ali. Pô, e ela agora? Se você vai... À noite você busca água pra ela na cama, rapaz? Você busca água pra ela quando ela tá deitada. Uai, por quê? Por quê? Não, não. Primeiro ele falou assim. Por quê? Não, porque se ela tiver conceito, você tem que buscar água. Não, ela tá doente? Não. Então, não busco, não. Mas e agora? Não, agora eu busco, pô. Ela tá grávida. Tá grávida, né? Aí ela vai se desgastar mais do que eu, porque ela tá carregando... Noutra pessoa, então é mais fácil eu buscar água pra ela hoje. Então eu busco. Você entendeu? Ele é um cara extremamente completo. Mas eu concordo com vocês. O 3-8 é daquele jeito, o 3-8 é um gentleman. O 3-8 tem muita seguidora mulher. Então assim, a Glenda pode ser porque justamente aquilo que ele entende como misoginia é uma coisa que não se aplica. Até mesmo porque o 3-8 fala muito toda hora sobre a visão dele baseada nas escrituras. Acho que a Glenda, ela teria esse embate, não com o Redpill, mas com qualquer pessoa que tivesse essas opiniões baseadas na Bíblia e tal. E as mulheres que seguem o 3-8 é justamente porque ele tem essas opiniões baseadas na Bíblia. Sim, sim. Tipo assim, eu tenho algumas opiniões assim que tangenciam, mas não são a mesma coisa porque ele fala assim, ah, porque não me interessa se minha mulher me ama ou não. Olha, eu posso fazer muitas coisas independente da minha mulher me amar ou não. Mas se minha mulher não me ama, eu vou fazer o que com ela? Não, tipo assim, eu entendo que... É, mas depois que você casou, aí não importa se sua mulher te ama ou não. Não importa. É isso que ele quer falar. A obrigação dela é te honrar. Não vai largar dela. Não vai largar dela. Não vai largar dela. Exatamente. Depois que ele casou, ele não vai largar dela. Exatamente, mas o ponto do 3-8 não importa se a mulher ama o homem ou não, eu interpreto da seguinte forma, que na verdade um homem nunca vai ser amado da forma como ele gostaria. E isso é verdade. Boa, boa. Um homem nunca é amado da mesma forma que o homem ama uma mulher de um jeito e a mulher ama o homem de outro jeito. E às vezes, tanto faz para o homem se a mulher ama ou não, no sentido de que se ele está esperando que a mulher haja da forma como ele age, aí não vai acontecer. Entendeu? Então, às vezes, também tem que trazer um pouco mais de discussão, interpretação, etc. Nossa, Julio, eu preciso andar mais que você, mano. Caralho, eu também achei. Isso foi muito foda, velho. Sabe por quê? Não dá para ser igual, assim, meu. Não dá para ser igual. Não dá para ser igual. Se cobra de um e do outro... Aí, se você cobrar para a mulher coisas que, tipo, são da sua natureza, ela não vai te oferecer. Aí, você vai dizer, vai chegar na conclusão de que, muitas vezes, ela não te ama. Mas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A maioria dos problemas de discussões, principalmente entre influenciadores, por isso que eu não entro em treta com influenciador, 90% é ruído de comunicação, é interpretação. Se todo mundo sentar para trocar uma ideia, até os caras do ramal da Palestina lá, com meu Deus... Pô, aí não dá para ser igual. Você é milenar isso aí. Essa daí é foda, né?